Bom dia pessoal, vou apresentar para vocês alguns envios da semana, sexta-feira de tarde. Essa aqui é uma faca de caça, eu já fiz desse modelo. Ela tem 5 polegadas de lâmina, 3 milímetros de espessura, tem o zingrinado aqui, oxidado no café. O cabo dela é em buia, 3 pinos de inox e um passador. A faquinha é bem levezinha, bem ágil. Essa aqui é a bainha dela, acabei de fazer, bem justinho. Bainha de cor bovina, passadorzinho de cinto, foi de bom. A segunda faca, é uma faca para churrasco. A faca tem 9 polegadas de lâmina, 9,5 mais ou menos. Ela é no aço 3 milímetros também, aço 10,70. O acabamento dela é escovado, com o Brutford, que fica da têmpera. O dorso mosqueado, falso fio na ponta. O cabo em jacarandá violeta. Pesando mais ou menos 300 gramas, bem boa para o churrasco. E essa aqui é a bainha dela também. Está bem justinha, acabei de fazer. Então ela fica assim, bem bonitinha, brilhosinha, bordada. Passador de cinto também, se quiser usar na cintura. Terceira faca, a faca de campo de 8 polegadas. Essa aqui é bem brutona, ela está pesando 500 gramas. É para aguentar trabalho pesado, né? Ela tem o desbaixo até a metade, mais ou menos. E a textura do aço, que vem da chapa. Tem um desgrinado aqui também. Aço 4.7 de espessura. Cabo de jacarandá violeta. E essa é a bainha da Bruta. Está bem firme, né? Também tem passador de cinta, né? Não tem como cair. E a última é uma faca de cozinha. Ela tem 7 polegadas, né? O acabamento dela é acetinado, feito na lixadeira de cinta. Então ela é um pouco menos refinado, né? O acabamento, mas... Também o preço dessa faca é mais em conta, né? Tem 5,5 aqui de altura. Dorso mosqueado. Cabo de jacarandá também. Essa aqui está com 3 milímetros de espessura. E essa é a bainha dela. A bainha é só para transporte, né? Porque é uma faca de cozinha. Então ela não tem o passador de cinta, mas é no mesmo estilo das outras. Beleza? Valeu! E aí 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 Obrigado.